Quem é que você vai na minha conta? O que foi deosey e pereneta? Cuidado para nunca na pátala e caixa de volta Meu chão é que um pedaço O que foi deosey e pereneta? Cuidado para nunca na pátala e caixa de volta É o que está em cunha pra da cúcia Muito certo é o que está esperando O que eu vou ser a chava Eu não me parejo que é claro O que está me ajustando Termis que você com este e�도anteste Mas é que na minha frente não vá Vamos lá estar o próximo Salmei Que se να Chen Sem você? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Brota aqui, brota aqui, é bem-vindo Com poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lata na sua É a índia da minha machuca Só que um grau que falta é um mês E vou levar em quadro, quatro, fulho Deixa a atleta, ensinadora, meia Demolou aqui pra dentro Vai vir mulher, que me desce na ponta do pé Ah, normal, açúcar, não desce o tom Eu já pulei, no pedido, me sou a chorar Eu já pulei, no pedido, me sou a chorar Eu já pulei, no pedido, me sou a chorar Eu já pulei, no pedido, me sou a chorar Tu gosta da sacana, te lê, me sou a chorar Eu já pulei, no pedido, me sou a chorar Pela, Pela, Pela Eu não posso parar de te elogiar, acho que isso quer ser Eu só quero te dar carinho, eu só quero te fazer Eu só quero te dar carinho, eu só quero te fazer Eu só quero te dar carinho do jeito que eu gosto E só você sabe que pra bem fica, 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 fica Eu não posso parar de te elogiar, acho que pra bem fica, 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 fica Eu só quero te dar carinho, eu só quero te dar carinho, eu só quero te dar carinho E só você sabe que pra bem fica, 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 fica Eu não posso parar de te elogiar, mas que eu não posso parar de te elogiar Eu nunca tenho desculpa de me levar pra mim fazer um amor gostoso E razão, eu só quero te dar carinho, eu só quero te dar carinho E se você quer, fica, 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 fica O que é que é a diversidade? Vem na queda em broma pra ti, vai, me pedir, carinha Porque te, que te complacerá, me põe o meu lugar Vem na queda em broma pra ti, vai, me dar o miro, vai, me perca Vai mais a estar, vai mais a ficar ali, vai, me pedir, carinha Porque te, que te complacerá, me pedir, carinha Vem moleque, vem moleque pra mim Fica